Santaninha, nosso ex-prefeito Dinho, com vocês é o som do Trio Foguinho, a partir de agora, Paulo Santos! Alô, minha vaquerã! A partir de agora tem Paulo Santos escutando o pegado papai! Oi! Sejam todos bem-vindos, curta a conversa! Vem descendo, vem trabalhando, menino! Olha o parceiro, Beto! Alô, minha vinha, estamos chegando! Fazendo raiva, fazendo diferença! Chegando na faixa, lutando pra estralar, faz valer, faz valer! É show, papai! Quando ele pega a viola, a mulherada fica aos prantos Canta de frente e pra trás, joga a veste em todo canto Canta de boi, derruba gado, pesto, vaquerinho tampado O nome dele é Paulo Santos, arreia! Chama! Chama! Canta de Boa! Onei! Vai! Essa é nossa, meu filho! Show! Tô me desenhando essa, empolgada, é gatinha! Música Música Mas não vale a pena É show, meu filho! Trama! Marivane, Marquetevei! Por que nasce medo e trabalhando doido Pensando no fim de semana no melhor lugar do mundo No interior, na minha fazenda Na roça do Rosinho, no Riacho, o Pouco, o Espênito Eu sou o Rosinha, o Pouco, o Pouco não dá Não tá aqui, o Marinho A divisa eu não consigo até ligar Pra se enfrentar A pira, 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 pira Polícia, polícia, polícia Você vai jurar se chama Vai, isso aqui é pra, pira, pira Música 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 Sucesso embaixador Gustavo Lima Música